Oh meu amigo, eu sei Tanto tempo com os passos e depois Tanto tempo ainda me amarás Pra esperar Eu não sei o que é isso Resolvi desprezar o tempo Eu não sabia mais o que é isso Eu não sabia mais o que é isso Você não me roubou quando eu disse Para ter cuidado Um dia só você precisa ser infinito Você não me roubou quando eu disse Para ter cuidado Um dia só você precisa ser infinito E você disse que eu saberia facilmente Como chegar onde eu queria Eu não me roubou quando eu disse Para ter cuidado Um dia só você precisa ser infinito Você não me roubou quando eu disse Para ter cuidado Um dia só você precisa ser infinito Eu não me roubou quando eu disse Você não me contou quando eu disse para ter cuidado Eu tinha ação, você precisa ser livre Você não me contou quando eu disse para ter cuidado Eu tinha ação, você precisa ser livre 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 Eu tinha ação, eu tinha ação, eu tinha ação